Olá galera no meu canal, quero desejar uma tarde maravilhosa para todos vocês e hoje nosso bate-papo vai ser sobre motocicleta, para aquela galera aí que gosta de duas rodas, que está sempre interando aí com todo mundo aí, que quer realmente tirar sua BPD categoria A. E aí, vocês estão prontos? Vocês vão curtir isso aí agora, presta bastante atenção, já sempre o dedo no like, se inscreve no canal. Hoje nós estamos aqui com um grande profissional, instrutor de trânsito, Felipe Frontelmo. Qual o nome é o nome, cara? O nome é o nome, já discuto, cara. O nome desse daí eu não preciso mais nada. Então, cara, esse grande profissional hoje vai falar do dia a dia do trabalho dele e vai poder dar toda a posição que você precisa realmente para você ouvir o seu BPD. Aprovação plena, profissional totalmente qualificado e vocês vão encontrar aqui, a gente vai deixar o nome da instituição aqui na descrição e vocês vão poder procurar a gente aqui para tirar todas as suas dúvidas. Felipe, é com você, Amanda Bede. Fala galera, boa tarde. Sempre prestando atenção nas instituições do profissional, para você realizar uma boa prova, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre o Procurador de Exame, tá vendo aqui atrás aqui, ó? Vamos ver aqui algumas etapas, né? Para você ser bem avaliado, ter lá a sua colocação sem perder nenhuma pontuação. A primeira coisa que eu quero te indicar é o seguinte. Sempre prestando atenção nos primeiros procedimentos para se realizar a sua boa prova de direção de motor cicleta. Primeira coisa, sempre regular a jugular, abaixar a sua viseira, ver se está bem ajustado. Logo em seguida vai subir na motocicleta, vai conferir ali os retrovisores, vai conferir se o farol vai estar ligado na hora do arco do ligamento ali da moto, tá? Não esquecendo nunca de tirar o descanso, porque se você sair com o descanso arreado, vai perder quantos pontos, Rodrigo? Ah, dois pontos, só para lembrar, não atrapalhar o que ele falar. Minha primeira prova de moto foi virar os TEDs. Isso aí eu vou colocar uns 15, 20 anos atrás. Foi minha primeira habilitação, a habilitação A. Fui reprovado. Por quê? Esqueci a viseira. Então é de suma importância isso que ele está falando. Atividade, prestar atenção na viseira, prestar atenção no descanso, prestar atenção nas coisas básicas. Eu sei que muitos de vocês já pilotam moto, mas a gente tem que tomar certos cuidados, porque dentro do Debran nós seguimos regras. Então as regras vão ser aplicadas e vocês podem ser penalizados e infelizmente podem ser reprovados por hábitos ruins. Correto? Então pode continuar a sua colocação. Então fazendo esses ajustes, você está pronto a receber a autorização do examinador. Preste bastante atenção, porque às vezes ele pode te dar alguma dica também que você está esquecendo lá no arco. Tá ok? E aí, depois disso, é só fazer uma boa prova. Você vai ganhar a primeira marcha ali, vai receber as instruções necessárias que você fez no treinamento. E junto com esse treinamento do dia a dia que nós vamos também te dar no dia a dia aqui na instituição, você vai, com certeza, passar uma boa aprovação. Então, olha só, a gente vai passar aqui o passo a passo para você conseguir ter êxito na sua aprovação. Passa para o Alexandre, que a gente vai iniciar com o treinamento. Vamos lá. Aqui no início, é como eu te falei, você vai fazer os procedimentos, tá bom? Que é o capacete, ajuste o dano superior, nunca esquecer da misera, como a gente falou, tá? Nem no descanso, tá bom? E aqui no início, você vai escolher com o pé que você vai sair no chão. Não importa se é o direito nem o esquerdo. O importante é você prestar atenção que ao sair com a motocicleta, você não pode nem arrastar o pé e nem dar um kique no pé. Isso também é fato de reclamação, tá ok? Aí a gente vai começar aqui, no caso, pelos pones, a gente inicia com qual marcha? Primeira marcha. E depois que a gente entra no primeiro pone? Vai passar a segunda marcha. Tá, então atenção nisso daí. A gente inicia com a primeira e quando vai entrar no segundo pone, passa a segunda marcha. E é o que é isso? A gente segue com a segunda ou passa a terceira? Não, segue com a segunda. Então, continua aí. Seguindo com a segunda marcha, né? Você vai deixar, o importante, o ideal aqui é não fazer aceleração. Pois a moto já está totalmente regulada para você fazer uma boa prova na aceleração da moto, tá bom? Fazendo aqui a parte do eslabo, que a gente chama, que são os seis pones, né? Lembrando que nós não podemos atingir com a moto as faixas laterais e nem encostar no pone, tá bom? Então, no caso aqui, se eu encostar na faixa, por exemplo, vai perder três pontinhos. E se eu encostar no pone? Acabou a prova. Acabou a prova. Então, a atividade é ele. Filipe, quando a gente sair da espone, a gente vai fazer o que mesmo? Vai chegar uma leve a seleção que a gente vai passar por onde? Pela rampa, né? Não podendo, lembrando que não pode sair dela. Se sair também, fim de prova pra gente, né? Saindo da praxe, a gente vai... Primeira coisa, passar pelo seu organizador, a prova que tiver, né? Se não tiver, vai ser que normal. E a primeira parte, depois de sair da rampa, ligar a seta pra direita. Tá, se eu não ligar a seta, três pontos vai perder. Quantos pontos eu decidi, eu posso perder? Você pode perder até três. Fez o quarto ponto, acabou a prova. Então, passando no sonorizador... Você ainda pode manter a seta pra direita. Isso aí, depois vai inverter pra esquerda e depois a seta final pra direita de novo. Lembrando, o passo importante é que antes de entrar no garrafão ou oito, como preferir, a seta já tem que estar de ligado, né, senhor? Com certeza. Então, a gente vai entrar no garrafão sempre com a marcha? Segunda aí, segunda marcha. Olha só, você não vai precisar passar marcha. Lembrando, a moto vai estar regulada, você não precisa de aceleração. O que você precisa é conscientização e equilíbrio. Tá bem. Seguindo o que o instrutor tiver falando pra você, você vai ter isso. Então, entramos no oito de segunda marcha. É o primeiro lado que? Lado direito. Não tem que esquecer. Acaba mais cheio. Reprovação imediata. Então, entramos no lado direito. Vamos fazer o desenho do oito, como você estudar nas práticas, né? E logo na saída do oito, aí sim, você já pode passar, acelerar levemente. Porque antes da primeira faixa transversal, você tem que passar pra terceira e reduzir pra segunda. Lembrando, a troca de marcha tem que ser feita apertando a embreagem, não conseguindo tirar a mão dela. Ok? O que que acontece se ficar com a mão na embreagem? Se ficar com a mão na embreagem, vai perder dois pontinhos, tá bom? Então, só nesse movimento aqui, você já pode ficar preocupado. Ok, passamos dessa etapa, reduzimos pra segunda, reduzimos pra primeira, paramos a moto. Qual o pé que a gente coloca? Pé esquerdo do puxão. E depois? Depois vai colocar o pé, colocar em ponto neutro e desligar a moto. Pá, olha o caso. E você deixar a moto ligada? Se deixar a moto ligada e não parar ligada, vai perder dois pontos. Ah, então, olha só. Você já perdeu dois pontos lá atrás. Chegou no final da prova, perdeu mais dois, o que que acontece? Então, aí a gente chegou no ponto. Paramos a moto, desligamos a moto, desligamos a moto e aí vamos fazer o quê? Vamos fazer a parte que empurra a moto entre os três pones finais. Três pones finais. O que que acontece se eu bater no pone? Já está reprovado. Já pensou, cara, chegar no final da prova e ficar reprovado? Mas e aí, eu posso pisar na faixa com os pés? Pode. Posso pisar nas faixas com os pés, sim. Você não pode encostar com a moto no outro? Pode. Então, acabou o problema. Essa dúvida aí que muitas pessoas têm. Professor, eu posso encostar com o pé na faixa? Sim, você pode encostar com o pé na faixa, sim. Você não pode encostar com a moto no pone. Você pode se encostar no pone? Não. Se encostar com o pone? Se encostar, tá fora. Tá fora. Galera, olha só. Eu quero agradecer a todos vocês aí. Essa foi um podcast que a gente está mandando para vocês dentro desse vídeo. Falando de tudo que se refere à extinção de motocicleta, à extinção de automóveis, à extinção teórica. E aqui a gente vai mandar sempre coisa que eu queria para vocês. Dá um alô para eles aí. Para a gente encerrar aí, Felipe. Valeu, galera. Seja no canal do nosso amigo aí. Eu posso, Marcos. Seja no canal do nosso amigo.